Em mais de quatro horas de conversa, Karina Bach, Luciano Subirá, Theo Hayashi e outros fizeram um podcast juntos com o presidente Bolsonaro. Em certo momento, Theo Hayashi, moderador do podcast, toma a palavra e diz que não vê Bolsonaro como um messias e pergunta se ele está enganando a igreja evangélica brasileira. Primeiramente, presidente, fala assim, eu como cristão, como pastor evangélico, deixar claro que assim, a minha confiança não está em homem, minha confiança está em Deus. E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas confundem até o apoio que talvez a igreja evangélica tem contigo como algo que nós olhamos o senhor como um salvador. Agora, eu não posso falar em nome da igreja evangélica, eu falo em meu nome, que eu não te vejo como o messias, por mais que o meu nome é o messias. O senhor não vai resolver tudo. Agora, o senhor está ludibriando a igreja evangélica? Teria que ser um tremendo enganador, hein? Como é que começou a minha identidade com o povo cristão? Em 2010. Tinha acabado as eleições, de repente eu estou andando no corredor das comissões, daí eu paro, olho e pergunto para um segurança, o que está acontecendo aí, tendo em vista a vestimenta daquelas dezenas de pessoas que estavam lá dentro. Bem, ele falou que era algo bastante complicado. Eu tive a curiosidade de resgatar a fita em 2010 e assistir cinco horas do que aconteceu naquela sessão. Acho que vale a pena qualquer um assistir. E daí eu fui para a tribuna e denunciei o decreto de 2009 do Lula que falava do PNDH3. Eu falei aqui, desconstrução da heteronormatividade, uma coisa muito importante, que é a ideologia de gênero. Quando começou o ano seguinte, começou a se aproximar aos evangélicos. O que você está falando? E eu mostrava o que estava acontecendo, que era um ataque frontal à família brasileira, o PNDH3. Sem contar que também nesse ano, aprovaram o tal de PLC 122, um projeto de lei número 122, que botava na cadeia padre e pastores que porventura se negasse a realizar um casamento fora do livro de Romanos. Chega duas pessoas lá, eu quero me casar. É você e ela, bem, agora chega nós dois. É um direito nós dois ir morarmos juntos. É um direito, ninguém vai reclamar. Agora, quando um pastor, um padre, se nega a fazer esse casamento, não vai falar três anos de cadeia para ele, vai de brincadeira. E eu comecei a entrar duro nessa luta. O projeto passou na Câmara numa quinta-feira, a cinco horas. Lá no Senado, tivemos uma pessoa que realmente agiu com mais outros, ajudando, né? Com uma pessoa que sepultou o PLC 122, que foi o então-segredor Magno Malta do Espírito Santo, que é um ser humano, erra como outro qualquer, fez um trabalho excepcional, não só no PNDH3, com o PLC 122. Teve uma atuação muito grande na CPI da pedofilia, depois cometei um erro, perdeu o mandato dele, não vou entrar em detalhe aqui. Eu não vou aqui falar que eu sou o Messias. Eu sou o Messias porque é uma gestação complicada da minha mãe, né? Achava que eu ia morrer e eu sobrevivi, tá certo? E ela resolveu, como era muito católica, botou meu nome de Messias aqui. Meu pai Jair, porque era palmeirense, era o dia da Universidade do Jair Rosa Pinto. Achar que eu estou enganando uma comunidade. Enquanto parlamentar, não é essa a questão do PLC 122, PNDH3. Quantas e quantas batalhas tiveram dentro da Câmara. Eu do lado do Marco Feliciano, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos. Quando não queriam que ele assumisse de forma nenhuma a Comissão de Direitos Humanos. E ajudei ele a ficar lá, porque sozinho não ia resistir, porque a pressão era enorme. Todo mundo queria atirar de lá, ele acabou assumindo a comissão e começamos a botar um freio nas pautas progressistas. E eu era ali, ou talvez o Pedrão nessa parada ali, com a espada na mão. E comecei a ganhar credibilidade. Agora, o que eu falo sobre aborto? Se o Congresso aprovar, eu veto. Se o Congresso derrubar o veto, aí... Paciência. Agora, se a esquerda chegar ao poder, eles vão botar mais dor no Supremo no ano que vem. Assim como a Suprema Corte da Colômbia aprovou o aborto, a Suprema Corte brasileira também vai aprovar o aborto independente do Parlamento. Quando fala em liberar as drogas, tem muito jovem que acha que deve ser liberado. Não vou perseguir. Eu vou tentar tirar do vício, né? Recuperá-lo. Mas eu não vou jamais pegar uma bandeira de favorável à liberação das drogas. É igual a ideologia de gênero. O meu patrimônio no momento, o meu maior patrimônio no momento é a Laura, que tem 11 anos de idade. Então eu não quero que ela entre num banheiro na escola e tem um moleque de 15 anos, balançando o piru lá porque acabou de fazer X na frente dela, que é o banheiro unissex. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas não quero isso. Isso não pode ser uma política de Estado. E o PT apoia isso. É o PNDH3, é o PLC que eles quase aprovaram, é as palavras do Lula de liberar as drogas, é a palavra dele contrário à família. Ele falou que a família é uma coisa retrógrada. Acabou de falar. Se fosse escrito na Folha de São Paulo, eu nem ia ler. Mas ele falou isso aí. Ele fala e regula a mídia. Temos que controlar a mídia. Combatei fake de um mentiroso daquele que diz que eu decretei 100 anos em certas questões minhas, mas não apresenta o decreto. Ou ele está mentindo ou está roubando. Ou está roubando ou está mentindo. Ou as vezes está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O senhor é contra aborto, o senhor é pró-vida, o senhor é a favor de liberdade religiosa, o senhor falou aqui a favor de propriedade privada. São princípios bíblicos. Então, quer dizer, a igreja evangélica, eu posso falar assim, pelos jovens que eu conheço, que estão sob minha liderança, nós somos a favor desses valores. Nós não somos necessariamente a favor do CPF. Não somos contra. Mas o nosso apoio não é o CPF, Jair Messias Bolsonaro. Esses são esses valores. É isso. Acho que é importante deixar isso claro. Porque nós vamos sempre apoiar quem apoia esses valores. Olha, senhor. Eu podia implementar essas pautas aí. Aborto, ideologia de gênero, propriedade privada. Eu podia implementar tudo isso. Liberar drogas. É. Não podia ter feito tudo isso? Ficaria bem com os dois. É, fica bem. O vasilho não. É o morno, nem quente, nem frio. Eu tive o mito, não é isso mesmo? É isso. Eu podia... Pô, por que eu tô enganando agora? Eu tô enganando agora? Eu vou querer outro mandato pra aprovar essas patifarias todas. Pra tomar uma cerveja com o Lula e acabar com a guerra da Ucrânia, é isso? Minha vida estaria muito mais tranquila aqui na Terra. Ia ser no céu. Muito mais tranquila. Eu do outro lado, meu Deus do céu. Muito mais confortável. Muito mais confortável. Você que acompanha o canal Cristão Também Pensa e está precisando de uma renda extra, dá uma olhada no depoimento da Jéssica. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Nascimento. Sou inscrita aqui do canal Cristão Também Pensa e eu vim agradecer ao canal Cristão Também Pensa porque eu já consegui faturar mais de R$1.200 apenas como renda extra. Então, assim, de coração, minha eterna gratidão. Assim como foi possível pra Jéssica, será pra você também. Se hoje você tem um celular conectado com a internet e 30 minutinhos livre do seu dia, você pode estar ganhando de R$500 a R$1.900 trabalhando de casa de forma fácil e segura. Clica agora no primeiro link da descrição e fale diretamente com o Tondimas no WhatsApp dele, que ele vai te mostrar tudo passo a passo. E nunca se esqueça, Cristão Também Pensa. E nunca se esqueça, você pode se inscrever. 也可以 se inscrever. Até a próxima.